É, nós deveríamos, Cortella, perguntar aos pais, né, que perderam seus filhos na Covid, se esses óbitos fazem parte de um patamar de normalidade. É, Karen, não tem como não pensar nisso que você acaba de dizer. Afinal, essa situação, desde que ela veio à tona, me lembra algo que um dia escreveu o dramaturgo Beto Odebrecht sobre a guerra. Todas as vezes que se perguntar, será que uma guerra é justa? A possibilidade de haver justiça numa guerra, Brecht dizia que a única pessoa que pode dizer se uma guerra é justa ou não é a mãe do soldado morto. Só a mãe do soldado morto pode fazer ali a avaliação. Isso vale, obviamente, em relação a essa circunstância que, mais do que esdrúxula, mais do que fora de qualquer órbita, mais do que exorbitante, ela é um atentado quanto a proteção mesmo da vida de crianças nessa faixa etária. Algo que colide com aquilo que se entenderia como marcado minimamente por um senso profissional e, no caso, dentro, inclusive, da ética médica. Não esquecendo que o próprio ministro da Saúde atual, ele é um profissional médico, ele fez medicina, ele fez o que se chama de juramento dentro da medicina. Portanto, esta forma de sair de lado em relação a algo que tem urgência, de fato, é um débito histórico inaceitável que a gente tenha de pagar. E o Congresso aprovou o orçamento do ano que vem sem prever recursos para o programa de desoneração da folha de pagamento.